De erros e acertos, qual você considera que foi o seu maior acerto em Bolsa? Por exemplo, a gente tem aqui na programação das aulas gratuitas que vão ao ar por conta do lançamento da segunda turma do MBA, um episódio onde você ganhou uma fortuna com o Santander. Essa seria o maior acerto a ser divulgado? Não, não. Eu tive a oportunidade de assumir inúmeros, muitos acertos e alguns erros. Entendendo? Nossa, a gente comprou muitas ações que hoje estão valorizadas. Eu cheguei a comprar Banco do Brasil a 60 centavos, cheguei a comprar Clabinha a 17 centavos. Cheguei a comprar Santander a 11 centavos. Então, não é um acerto só, são muitos. É porque você está no meio, então você está analisando, você está olhando. Eu não quero ser futurologo, mas pode ser que daqui a pouco as ações da AES Brasil possam valer 20 reais. Então, dobrou de preço. Entendeu? É isso aí. Então, você investir, na razão direta que você investe, você retira papéis do mercado, então, aquilo vai ficando cada vez mais difícil de você comprar. Mais escasso. Então, é uma questão de... Bolsa nada mais é do que volume de títulos de um lado e quantidade de recursos do outro. Na razão direta que você tem muito mais recursos, o preço aumenta. Na razão direta que você tem muito mais títulos, o preço diminui. Isso é um mecanismo tranquilo de se observar. Acho que o diferencial do case do Santander é porque, diferentemente de Banco do Brasil, Clabin, enfim, que foram ações compradas a centavos, essas ações foram compradas há 40 anos. Santander não. Santander foi comprada em 2006. É, mas no Brasil também. É que é um caso emblemático que mostra que... Foi algo recente, então, quer dizer, não é que a estratégia funcionou porque ela começou há 40 anos atrás. Claro que isso também é um fator, mas tem dado certo também nesses últimos 20 anos. Quer dizer, ela continua sendo uma estratégia atemporal e que pode, sim, hoje, no dia de hoje, quem nunca teve contato com ações pode começar essa estratégia hoje. Então, acho que o caso Santander pode não ter sido o maior, mas ele traz essa coisa emblemática de ter sido algo recente, né? Saiu de 11 centavos para 27, 28 reais, né? A gente falando de Sambions, então... Bom, para quem quiser conhecer mais sobre isso, dia 27 do 1, essa é a terceira aula que nós teremos dentro do lançamento da segunda turma do MBA do Método Barsi. E para quem quiser se inscrever gratuitamente, tem um link aparecendo na descrição do vídeo e um QR Code aqui na tela. E tem um erro que foi educacional para você lá atrás, emblemático, a ponto de falar, nossa, por conta disso, mudei minha forma de investir ou não? Não, porque eu me lembro, assim, né? Na realidade, o que eles têm do jeito básico de investir, na realidade, eu não recomendo nada para o cidadão fazer. O que eu recomendo é aquilo que ele não deve fazer, tá entendendo? Então, são 10, são 10 itens, né? Que você não deve fazer. Os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, né? Então, por exemplo, não seja um especulador, seja um investidor. Invista na geração de riqueza, primeiro. Segundo, cumpre ações de empresas com projetos futuristas. Terceiro, vamos supor, não faça day trade. Tá certo? Quarto, não se alavanque. Não faça derivativos. Então, o que eu tenho procurado desenvolver não é uma sapiência daquilo que o cara tem que fazer. É exatamente aquilo que ele não deve fazer. Ou seja, não é para ser um gênero, ser um burro. Por exemplo, nunca entregue o seu recurso para o camarada fazer o que ele quiser. Fiscalize, acompanhe, participe. Entendeu? Porque se você fizer isso, você vai ter uma surpresa extremamente desagradável. como eu vejo, né? Pessoas que investem em determinadas instituições que nunca você acha um cara que falou eu ganhei. Todos perdem. Entendeu? Por quê? Porque todos agem em razão de um procedimento de pegar o recurso e falar eu estou até aqui, faz o que você achar que tem que fazer. Não. Eu acho que o cidadão tem que ter alguém que o oriente. Alguém que tenha competência, capacidade e que tenha vivência de mercado. Entendeu? E que, veja bem, para você ter orientação de alguém em ações é preciso que esse indivíduo tenha ações. É isso? Se o indivíduo não tem ações como é que ele vai poder falar de ações? E hoje o que tem no mercado é muita maritaca. Quer dizer, maritaca fala fala aquilo que ele nem sabe, né? Ele transmite aquilo que ele ouviu. Entendeu? Então você tem muitas dicas aí do mercado. Olha, compra isso que você vai ganhar mil por cento. É uma irrealidade. Então o cidadão tem que estar prevenido de que isso é uma irrealidade. Então eu mostro para ele, olha, não vai atrás desse cara. Porque você ir atrás desse cara é o mesmo que você contratar um advogado que nunca foi no fórum. Você vai perder. Não tem dúvida nenhuma. Entendeu? Então você tem que consultar sempre aquilo que você determinou, né? O melhor. O mesmo procedimento que você faz quando você tem uma dor de barriga, né? Você não vai consultar o calista. Você vai consultar a pessoa que mexe o intestino, não é isso? E que seja competente. Tá certo? O mercado é assim também. É que as pessoas não interpretam isso. As pessoas têm uma outra noção, um outro tipo de comportamento. Acho que qualquer um pode falar. Mesmo que um cabra que entrou ontem no mercado, que não sabe nada, então ele chega e fala, não, se comprar isso, a palavra dele passa a ser o quê? Realidade, aquilo que não é. Então você tem que procurar essa pessoa. Talvez a palavra dele é que você procura o médico, tá certo? É isso aí. Você tem mais alguma pergunta, Boudinha? Não. Eu ia perguntar para a Luísa se ela vendeu as ações que o seu pai te deu lá com 14 anos. Vendi depois. Eventualmente troquei por outra que estava pagando melhor. O Trapar eventualmente parou de pagar dividendos e aí começou a mancar um pouco no nosso pilar fundamental que é distribuir. Então aí acabei trocando por outras ações. Taesa, Itaúsa também. Veja bem, eu ainda tenho as ações da Ultrapart. Sabe por quê? Porque ela faz parte da minha carteira de renda mensal. Certo. Ela não deixou de pagar dividendos, ela diminuiu bem, mas ela continuou pagando dividendos. Entendeu? Então, por pouco que seja, sempre é contemplativo. Agora, depende do pacote que você tem de ações. Sim, depende do contexto. Então, você tendo um pacote generoso, é uma coisa. Você tendo um pacotinho, você tem que tentar agilizar o seu ganho no mercado. E aí é que então se justifica você substituir um papel que passou a dar beiros por outro que está dando. Eu quero mostrar aqui, gente, a plataforma no AGF+, que é uma das idealizações do Barsi, é muito interessante, ela é muito completa. Olha só, logo quando a gente entra aqui na plataforma, a gente pode cadastrar todas as nossas ações direto lá da B3, de maneira muito rápida e simples. Bota botar aqui, importar B3 e automaticamente ele vai sincronizar, tá? É muito fácil, muito simples, não tem nenhum erro. E olha só que legal que vem todas as ações aqui para a nossa carteira. E ele já faz o cálculo do Ildion Cost, nosso dividendo pessoal, de acordo com o preço médio que a gente tem, faz os cálculos de objetivo de ações. E por que coloca esse objetivo? Eu vou mostrar aqui. Uma das primeiras coisas que a gente faz aqui também no AGF+, é colocar aqui o nosso objetivo de renda, tá? Que é a principal meta que a gente deve ter quando investe em ações visando a aposentadoria. Então, eu coloquei aqui, ó, valor investido, 130 mil, minha renda mensal desejada em quanto tempo? 30 anos, tá? Então, eu tenho que investir todos os meses 5.466 reais. Ah, mas isso aqui é um valor fora da realidade para a grande maioria das pessoas. eu concordo, está certo, tem vários meses que eu não consigo investir isso aqui, mas a minha meta de renda é essa. Se você quer uma renda menor, a gente pode colocar aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui 10 mil reais, tá? Então, a gente vai ver que a meta, né, de aportes mensais diminuiu bastante para 1.309, tá? Isso aqui você personaliza de acordo com a sua necessidade e o seu objetivo, né? E, por fim, ele vai fazer, né, a carteira consolidada, colocar todas as métricas aqui direitinho, olha só que legal, total de proventos que eu já recebi de ações, meus aportes, meu yield on cost, meu dividendo pessoal da minha carteira geral e o meu patrimônio aqui, né, valorização e quanto eu já tenho em meta. E aqui ele vai fazer várias métricas como aportes, proventos, operações, qual que é o yield de cada ação, né, que eu tenho em carteira, né, para a gente ver qual que está rendendo mais, qual que daqui a pouco a gente pode tirar de carteira, né, fazer todo esse tipo de ajuste para que chegamos mais perto da nossa meta, tá? Então, é muito legal, é muito interessante, eu estou muito feliz até com os meus resultados e a gente segue aportando, segue muito convicto na estratégia do Barsi.